Lá, Danzic! Adversário da mamãe! Eu quero um bolo! Vamos lá! A mamãe está dormindo! Vamos! Sim! 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 Uau! É o bolo da mamãe! Feliz aniversário, mamãe! Feliz aniversário, mamãe! Eu quero experimentar! Não, não, não! Esse é o bolo da mamãe! Não, não, não! Meu, meu, meu! Meu, meu, meu! Oh, oh! Não se preocupe! Vamos fazer outro bolo! Aham! 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 Uuuuuh! Ah, nyam-nyam! O meu bolo é o melhor! Ah-ah! O quê? Ups! Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Jaaaaah! Uau! Uau! Ah não, Nicky! É pra mamãe! Sim! Uau-au-au! Balões, vamos! Ah, tão bonito! Não! Sim! Sim! Mamãe! Isso é pra mim? Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Oh, queridos, queridos meninos! Esse é o meu bolo pra você! Obrigada! Uau! Esse é o meu bolo pra você! Uau! Incrível! Vamos experimentar! Esse é pra você! Uau! Esse é pra mim! Oh, os presentes! Os seus presentes, mamãe! Oh, obrigada! Uau! Gosto de brinquedos, mas é pra menino! Sim! É pra mim! Ok! É pra você! Esse é o presente meu! Oh! Obrigada! Isso é pra crianças! É! É pra mim! É pra você! Hum! Eu tô indo pra lua! É pra você! É pra mim! É pra mim! Uau! 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 Ah! Crianças felizes, mamãe feliz! Tchau!